Nunca, nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As pazes contigo eu faria Nunca, quando a gente perde a ilusão Deve se botar o coração Como eu se voltei Saudade Diga a esse moço Por favor Como foi sincera A minha mãe Quando eu adorei Tempos atrás Saudade Mas não esqueça também de dizer Que é Ele quem me faz adoecer Para que eu vive em paz Que é Ele quem me faz adoecer Para que eu vive em paz Mas não esqueça também de dizer Que é Ele quem me faz adoecer Como eu vive em paz Obrigado.